Música Fala galera, Matheus aqui do Gamer Sem Regras Pessoal, eu já fiz um vídeo sobre isso e com certeza vocês devem ter ficado sabendo Se vocês são inteirados aí nas notícias né O Destiny 2 está pra sair, se eu não me engano em setembro E foi mostrado ali o primeiro gameplay dele e teve toda aquela polêmica lá de Ah, o produtor falando que o jogo não vai ser 60 FPS no Pro porque ele não aguentou e tal E daí uns idiotas, acéfalos, mal intencionados né Sem vergonhas da internet já saíram inventando, inventando Completamente inventando porque não existe nenhum fundamento para isso Eu já falei isso no meu vídeo Que de alguma forma né, segundo eles, existe uma razão que só eles conseguem enxergar né Que a Sony está pagando né É uma tremenda besteira né, para o jogo não ser 60 FPS basicamente No grande Scorpion aí né, que está pra sair Porque no Scorpion tudo vai ser 4K a 60 FPS segundo eles Incrível Bom, isso aí é o que os idiotas falam E eu fiz um vídeo e mostrei o porquê que isso não é verdade Porque não poderia ser verdade Porque não existe fundamento nenhum para isso ser verdade Agora, isso também de certa forma é só a minha palavra falando né Quem sou eu para falar alguma coisa, muita gente vai pensar Mas e os caras da Digital Foundry, eles entendem né Inclusive muitos cachistas aí até uns dias atrás Estava nossa, virou fanboy de carteirinha da Digital Foundry né O dia que eles revelaram os specs do Scorpion É engraçado que até esse dia Eles chamavam né, eles de Digital Fraude, Digital Sony Que esses caras são comprados Mas daí no dia que eles estavam ali rasgando elogios para o Scorpion Puta que pariu né velho Aquele dia ali era Digital Foundry for life É meu amor essa Digital Foundry Enfim, como vocês podem ver aí na tela Hoje a Digital Foundry postou esse vídeo aí Explicando né, segundo os técnicos ali dela Os caras que realmente entendem E tem propriedade para falar Por que o Dash ainda não vai rodar Não pode rodar 60 FPS no Pro Vem comigo que eu vou explicar e mostrar aqui Umas partes interessantíssimas Que vai dar uns tapas aí na cara Mas vai dar uns tapas tão violentos Cara, na cara de muito iludido aí Então vem comigo Bom, aqui o cara da Digital Foundry por exemplo Ele está mostrando ali que muita gente não acreditou No que os caras da Bungie falaram Mas os detalhes técnicos ali Tanto do Pro como do Scorpion Confirmam que ele tem razão Para vocês entenderem melhor A GPU do Pro velho Em comparação com a do PS4 normal Ela teve um aumento de 2.3 vezes né Mas a CPU foi só 31% E o mesmo acontece com o Xbox One velho GPU 4.6 vezes CPU 31% Agora prestem atenção nessa frase velho Eu até botei para repetir Em câmera lenta Porque é nessa hora É nessa exata hora Que o iludido Que o retardado Toma o choque de realidade Leiam Releiam E prestem atenção Agora prestem atenção galera Depois dessa frase aí Que já foi um tapa colossal na cara né Nos iludidos mentirosos aí da internet Prestem atenção nessa parte Então será que existe mesmo uma conspiração Por trás né Por que que o jogo vai ser 30 FPS No grandioso Poderosíssimo Poder infinito Mais de 8000 Do Scorpion Por que será Qual que é o motivo por trás disso Vamos ver segundo a explicação Da Digital Foundry O que Pra mim é uma razão óbvia Mas já que os idiotas Parece que não acreditam No óbvio né Então vamos ver da boca Dos próprios técnicos aí né De quem entende de verdade Vejam Nessa parte do vídeo Ele comenta que o Mike Barra Da Microsoft Disse que não teria problema Usar o poder do Scorpion Para deixar jogos com um frame rate Diferente No One Ou no Scorpion Mas a Shannon Lopes Chefe da Microsoft Studios Disse também Como desenvolvedor Eu aposto que nenhum desenvolvedor Escolheria frame rates diferentes Para jogos multiplayer Jamais Ou seja Tem todo o fato também Que as pessoas estão esquecendo Galera Que o jogo Ele vai rodar no One Ele não é só Scorpion Só Pro Ele vai ter que funcionar também No One E no PS4 base É óbvio Que é justamente Onde as bases São maiores ainda Por cima né Então Como é que vai ficar A história De um cara jogando No Xbox One A 30 FPS Contra um cara No Scorpion A 60 Entendeu Os desenvolvedores Pensam nisso também Entendeu Isso é um fato Que a própria pessoa Da Microsoft A Shannon Lopes Comentou Não existe Como fazer um jogo Multiplayer Com frame rates Diferente Entre pessoas jogando Em console Isso não existe Isso não é prática E enfim Tá aí mais um dos motivos Agora Pra fechar o vídeo Né galera É Você tá esperando 60 FPS Você quer mesmo jogar Dash 2 A 60 FPS Então vamos ver O que o cara Da Digital Foundry Aponta né Que você deve fazer O que ele sugere Bom Eu espero que isso aí Sirva de lição Né Para esses otários É Que ficam espalhando Mentiras na internet Que aprendam De uma vez Ou agora Vai voltar A ser digital fraude Digital Sony Não Agora não é Pra prestar atenção No que eles falam É só aquele dia Que eles falaram Do Scorpio Hipócritas Lixo E quem assiste Esse tipo de vídeo Quem dá ibope Pra esse tipo De comentário É tão lixo Quanto Porque esse lixo Só tá na internet Porque tem otários Igual vocês Pra assistirem Pra compartilharem E tal Então Faz de você Tão lixo Quanto Quem gostou Do vídeo De hoje Dá like Compartilha Ajuda o canal Como sempre Mostra pro seu amigo É um ponto final Nessa questão Eu não duvido Que possa acontecer De chegar a 60 FPS No Scorpio Não tô falando Que é impossível Assim como o cara Digital não falou Mas acusar Sony Eu não sei o que De estar piorando Versão É irresponsabilidade É imoral E é burro Pra cacete Também Puta que pariu E quem não gostou Vai lá E fica esperando 60 FPS No Destiny Que vai chegar logo Logo Vocês já vão ver Falou galera Até mais Eu volto amanhã À 6 de 15 Tchau Transcrição e Legendas por Quintal